Temos aqui, então, a primeira pergunta da noite. A primeira pergunta vem de Lisboa e está sendo feita pelo Vasco. Vasco, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. A pergunta do Vasco é sui generis. É interessante. Às vezes a gente pensa que nunca algo que nós falamos vai despertar o interesse justamente aqui. Foi o que aconteceu aqui com o Vasco. Ele pergunta o seguinte. Escutou que imbecilidade era doença e gostava de saber mais sobre isso. Obrigado. Muito bem, Vasco. Trata-se do seguinte. Como é que eu vou começar essa história? Imbecilidade, não. Imbecilismo era o nome da doença. Várias palavras que hoje nós usamos como xingamentos, ofensas, insultos, como, por exemplo, imbecil, cretino, idiota. Agora me ocorrem essas três. Todas elas eram nomes que se davam a doenças no século XVIII, XIX, inclusive até ainda um pouco no século XX, quando se sabia muito pouco sobre doenças mentais. Inclusive outras, como, por exemplo, agora me ocorre mais uma, histeria. Hoje nós usamos dizer, não sejas histérico, rapaz, alguma coisa nesse sentido, ou, ai, aquela pessoa parece uma pessoa histérica, algo assim. Hoje quer dizer uma pessoa descontrolada. Mas o histerismo, a histeria, era uma doença. E hoje até se desmembrou em várias doenças, porque não se conhecia muito bem como é que, de fato, se manifestava essa doença. Então, a histeria, repetindo as outras, o imbecilismo, o cretinismo, o idiotismo, o mongolismo, também. Hoje, ninguém mais usa dizer isso, mas antigamente, claro, que ainda se usa como, quando se quer ofender alguém, porque a síndrome de Down, que é o nome da doença moderno, ou também chamada trissomia 21, porque é na hélice 21 do nosso DNA que há um problema, e ali tem três cromossomos, em vez de haver dois, como seria o normal. E isso provoca aquela situação. Como essas pessoas não se conheciam nada da doença, não se sabia quase nada no século XIX, início do século XX, as pessoas que sofrem de trissomia 21, ou síndrome de Down, elas desenvolvem uma fisionomia, uma forma física, que se parece muito à etnia mongólica, aos mongóis, porque eles são mais baixinhos, têm o olho amendoado, as características da etnia mongólica. As pessoas que sofriam desta doença, que era entendida apenas como uma doença mental, ficavam com esta aparência, e por isso deu-se o nome de mongolismo, um grande preconceito, inclusive, de dar nome a uma doença, justamente a denominação de uma etnia. As pessoas eram realmente completamente sem noção, hoje continuam sendo sem noção, grande parte, imagina no século XVIII ou XIX, início do século XX. Então, pronto, e depois, chamar alguém de mongoloide passou a ser uma ofensa, um insulto. A mesma coisa aconteceu com doenças como o imbecilismo, o cretinismo, o idiotismo, a histeria. Todas essas doenças que já não se chamam mais desta forma, e algumas delas até percebia-se que eram duas, três, quatro doenças completamente diferentes, as pessoas naquela época não viam diferença, era apenas uma doença mental, davam o nome àquilo e pronto. Hoje, isso está tudo, obviamente, muito diferente. Então, o imbecilismo era uma doença não grave, inclusive, de um certo retardamento mental, de um certo atraso no desenvolvimento mental da pessoa, que fazia com que ela se tornasse uma pessoa, pronto, com certas dificuldades, inclusive dificuldades cognitivas, por exemplo, e por isso, pronto, o nome que se deu, a doença, eu até vou agora, dessas, eu até conheço as etimologias, de fato. É muito interessante saber a origem dessas palavras. Então, deu-se o nome a essa pessoa, por exemplo, imbecil. A palavra imbecil vem do latim, imbetilis, e é formada da seguinte maneira, olha só que coisa interessante, que coisa interessante, betilum, quer dizer bastãozinho, e é o diminutivo, baculum, é um bastão grande, tanto que os bispos usam aquele cajado, aquele cajado dos bispos, dos arcebispos, aquilo é o baculo. Normalmente, as pessoas não conhecem o nome baculo, usam dizer cajado, está certo? Um baculo pequenino é um batilum, é o diminutivo, um bastãozinho. Im quer dizer o quê? Negação, né? Negação. A negação, por exemplo, invisível, né? Que não é visível, certo? É impróprio, que não é próprio. Mesma coisa, imbatilum, imbecil, daí vem a palavra, quer dizer aquele que não tinha o bastão. Dizer que não tinha o bastão era um modo de dizer que não tinha controle, que era uma pessoa desorientada, era uma pessoa débil, frágil, e também tinha uma conotação de doente, de inferniço. Uma pessoa doente, que não se sabia nem exatamente o quê, imagina, isso vem da Roma Antiga, pronto, então, era imbatilis, alguém doente, um doente aí, alguém frágil, e pronto. Daí vem a palavra imbecil. Depois, claro, se catalogou o imbecilismo como uma doença mental não muito grave, mas também não se sabia muito a respeito. Quando isso desapareceu, os conhecimentos sobre as questões mentais já desde o início do século XX, final do século XIX, foram tomando outros caminhos, pronto, isso foi caindo em desuso. e essas palavras continuaram a serem usadas apenas como insultos e xingamentos, ofensas. A mesma coisa a palavra cretino. A palavra cretino é muito engraçada porque ela vem de um dialeto, um dialeto, alguma coisa de um dialeto francês, que vem da palavra cretino. Requim, neste dialeto, quer dizer cristão. Mas, essa doença, hoje, ela é conhecida como bócio, que é aquela doença que dá uma infecção, inflamação na quiróide e a pessoa fica com um papo, uma bolsa sobre o queixo enorme. E, claro, na época não se tinha cura para isso, hoje é uma doença tão complicada de se tratar, nada complicada, aliás, mas naquela época as pessoas, imagina, morriam disso. E não só o tireoidismo ou o bócio, quando não é tratado ele provoca problemas mentais, ele vai atingir o cérebro e a pessoa vai ter problemas de retardamento mental, de desenvolvimento mental e inclusive também de desenvolvimento físico. Imaginem, a quiróide é uma glândula que é uma função importantíssima no organismo. E nessa época, se se referia a alguém que sofria, alguém que estava doente, alguém que estava mal, como requim, ou seja, cristão. Era como dizer pobrezinho, pobre doente. As pessoas se referiam aos doentes como requim, ou seja, cristão. É um requim, é um cristão. Ou seja, mas não no sentido de cristão religioso, mas no sentido de que é um sofredor. Claro que essa era uma ideia que as pessoas não cristãs tinham dos cristãos, porque os cristãos tinham aquela ideia do sacrifício, até hoje, do sacrifício, não sei o que, essa coisa toda da cruz. Pronto, a ideia cristã de padecimento e nessa época então era muito pior, muito pior. Há uma forma de dizer isso, sobretudo, fazendo um parêntese aqui, no cristianismo existe uma ideia mais moderna que começou há umas décadas atrás, eu creio que foi com o Papa João XXIII na década de 60, a ideia da necessidade de que a Igreja Católica, então agora me referindo mais à Igreja Católica, comemorasse menos a paixão de Cristo e muito mais a ressurreição. O que eu queria dizer isso? Porque a Igreja Católica realmente era triste, era a dor, a cruz, o sofrimento, e o Papa João XXIII então veio com a ideia de uma Igreja luminosa, a Igreja em que se comemora muito mais, em que se tem que dar também o mesmo grau de ênfase, mas ele não teve muito sucesso nisso, nem os seus sucessores, de valorizar muito mais a ressurreição, a redenção do que, ou se não valorizar mais, mas valorizar tanto quanto. Ora, se Jesus padeceu de uma crença cristã, ele também ressuscitou. Então, a Igreja se concentrou por séculos e séculos e séculos muito mais no sacrifício, na dor, no tormento, etc., sobretudo porque isso foi em vida, e entende que o resplandecer, a luminosidade, a luz, etc., virá depois da morte. Então, o Papa João XXIII trouxe uma ideia nova. Esse esplendor deve ser vivido, não depois da morte, mas em vida. mas ainda assim, continua muito a questão da coisa muito importante ainda para os cristãos católicos, a questão não que não fosse, não tem como não ser importante, mas dão mais importância a isso e, na verdade, talvez deem a devida importância ao sofrimento de Cristo, mas não dão a importância que talvez deveriam dar dentro da crença dos cristãos à sua ressurreição. às vezes dão menos importância. E isso já, até o Papa Francisco já mencionou alguma coisa nesse sentido, outros também, etc., e pronto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque era muito comum quem não era cristão ver o cristão desta forma, como aquele que se flagela, flagela o corpo, flagela o sacrifício, a vida de sacrifício e tudo mais, esperando a redenção que vem depois. Então, era normal alguém que não fosse cristão olhar para um cristão e fazer uma sinonimia como se referir a alguém a um cristão, é o mesmo que dizer ui, é um sofredor, ui, é alguém que sofre. E pronto. Daí veio essa relação com a palavra cretino. Quando essa doença mental ganhou este nome, uma doença que aqueles que eram acometidos dessa doença ganharam o apelido, a doença ganhou o apelido de cretino, de cretinismo. sua origem na palavra cristão. Certo? Aqui tem uma outra coisa que eu me lembrei, que é o caso da palavra judiar. Nós usamos hoje muito dizer ai, não judia, não judias daquela pessoa, ou, ou, isso é uma judiação, se usa muito dizer isso, o verbo judiar, ele foi judiado, da onde vem a palavra judiar, o verbo judiar, e judeu, o que é judiar? É maltratar alguém, que é o que se fazia com os judeus. Daí vem o verbo em português judiar, tanto que, bom, tem o bairro Lisboa, judiaria, que era o bairro judeu, mas também se usa muito dizer a palavra judiaria, que judiaria, quer dizer, que coisa triste, que sofrimento, ou seja, referindo-se ao sofrimento dos judeus, fazer sofrer alguém, maltratar alguém, que era uma coisa que se fazia com os judeus, os judeus eram perseguidos. Daí a palavra judiar, que vem de judeu, mesmo caso muito semelhante à questão do cretin, do cretinismo, que tem, que vem da palavra cristão, porque as pessoas faziam uma ligação equivocada, evidentemente, mas faziam uma ligação entre sofrimento e ser cristão. Então, ser cristão era como que alguém que sofria, pronto, creio que deu para se entender essa essa ligação que se fez e aí surgiu a palavra cretinismo. Ninguém sabe que tem relação com a palavra cristão, certamente muitos cristãos vão parar de chamar os outros de cretinos, pronto. E assim, então, por exemplo, o caso da palavra cretino, da palavra imbecil, da palavra idiota, idiotismo também era uma doença mental, e a palavra que vem do grego, e não tem nada que ver com o fato em grego e a origem da palavra, com doença. Mas como era uma doença em que as pessoas se tornavam como que incapazes de viver em comunidade, porque essa é a ideia, a doença mental fazia com que a pessoa tivesse dificuldade de viver em comunidade, ela vivia isolada, a pessoa doente, mental, vivia isolada. e daí deu-se o nome de idiota, de idiotia ou idiotismo. Por quê? Porque vem do grego da palavra, vejam só, da palavra idios, idios em grego é singular, singular, algo muito próprio, quer dizer singular. Quando nós usamos a palavra, por exemplo, em grego, idiotikos, é a palavra antônima, o contrário de politikos, creio que perceberam a palavra político. O que era o politikos na Grécia? O politikos, daí a palavra polis, que em grego quer dizer cidade, metrópole, megalópole, florianópolis, todas essas petrópolis, palavras que terminam com polis, petrópolis, cidade de Pedro, teresópolis, cidade de Tereza, florianópolis, capital do estado de Santa Catarina no Brasil, cidade de floriano, né, Floriano Peixoto parece que nasceu lá. E assim, tudo que tem polis, né, metrópole, metropolitano, palavra polis quer dizer cidade. na Grécia, o politikos era aquele que amava a cidade, que pensava na sociedade, que pensava no coletivo, que pensava no grupo, daí a palavra politikos. O contrário desse, aquele que se isolava, não pensava na sociedade, não queria saber de nada, era uma espécie de, vamos dizer, egoísta da época, era o idiotikos, o contrário do politikos. Daí a palavra idiota para a doença. Por quê? Porque aqueles que sofriam dessa doença mental eram isolados, se isolavam, não tinham como que era uma singularidade que aquelas pessoas tinham de não conseguirem e não poderem viver em sociedade. Daí o nome da doença, né, idiotismo. Uma outra coisa interessante, olha, vejam como é bonito um estudo do significado das palavras. O que me ocorre agora, não sei se essa palavra é assim tão comum, mas é muito usada, idiosincrasia. Eu não gosto da idiosincrasia daquele sujeito. O que eu disse? Eu não gosto dos hábitos, do comportamento, das características daquele sujeito. não gosto muito da idiosincrasia dos franceses, ou seja, das características dos franceses. Idiosincrasia é uma palavra muito comum, muito usada na língua portuguesa. O que quer dizer idiosincrasia? O conjunto de características de uma determinada pessoa, ou de um determinado grupo de pessoas. É formada por que palavras? Idio. O que é idio? Idio é singular, único, como eu expliquei agora há dois minutos atrás. Idio. Sim. É uma preposição em grego. Quer dizer junto, conjunto, sinfonia, conjunto de sons, sintonia, conjunto de tons, sinagoga, agogo, pedagogo, professor, estudo, sim, estudar junto. Na sinagoga se estuda todos juntos. E assim, muitas palavras com sim. Idiosincrasia. Quem é que já não ouviu falar daquele fenômeno da gramática portuguesa chamado crase? A crase. O que é a crase? A crase é quando a preposição se junta com o artigo feminino, dois as, um em cima do outro, então, põe-se a crase. Aquele sinalzinho grave ao contrário sobre a letra A. Significa uma coisa sobre a outra. Então, o que é a idiosincrasia de alguém? Crase-a. Uma coisa amontoada sobre a outra, todas juntas. Sim, idio, as singularidades e as características, todas juntas, uma amontoada em cima da outra, de uma determinada pessoa ou de um, de uma sociedade. idiosincrasia de uma sociedade. Vejam, então, como a origem das palavras e a formação das raízes, ou melhor, a formação das raízes, a formação das palavras e a análise das suas raízes, fazem com que a gente entenda tanta coisa. e a pergunta, em princípio, tão simples do Vasco, para eu falar um pouquinho sobre a imbecilidade, aqui a imbecilidade já quer dizer outra coisa, a imbecilidade hoje é justamente aquela pessoa que, então, pelos seus atos e pelo seu comportamento, é uma pessoa que merece, talvez, alguns tipos de reprovações, então, nós usamos dizer que isso é uma verdadeira imbecilidade, já com a, vejam que, já o sufixo não é mais ismo, e sim imbecilidade. Então, já se referindo mesmo, de fato, a simples comportamentos inadequados de alguém, certo? Mas, vem de imbecilismo, que era o nome que se dava a uma doença, e aquele que tinha essa doença era um imbecil. Ah, e daí vem a palavra bacilo também, a palavra bacilo, que provoca doenças, o bacilo é um bastãozinho microscópico, por isso que tem o nome de bacilo, bacilo, que também vem de betilum, a mesma raiz que deu origem à palavra é imbetilo, ou seja, imbecil, aquele que não tem o bastão, portanto, não tem poder, não tem controle, né? E por isso, por isso que, quanto maior for o bastão, né, do rei, que tem o cetro, né, aquele bastão que o rei carrega, os monarcas clericais da igreja, né, os bispos, com aquele enorme bastão, aquilo implica e representa poder, né, aquele que tem o controle, o bastão, dá certo? E, pra vocês verem como as coisas são interessantes no estudo da origem das palavras. Ah, eu vou parar por aqui, porque senão, esse negócio vai muito longe no que diz respeito a estudar a origem das palavras e do imbecilismo e, hoje, doenças antigas, né, formas antigas, melhor dizendo, de se referir, de se se referir a doenças que se tornaram apenas insultos e ofensas, certo? Muito bem, espero que tenha explicado, é, é, fui a, porque me parece interessante, né, uma coisa, uma coisa, uma coisa puxa a outra e eu tenho que me conter aqui, porque as palavras vão vindo e uma vai tendo relação com outra e as doenças, o que que significa nas palavras o sufixo idade e o sufixo ismo, né, isso tudo tem significado, tudo tem uma razão de ser. Muito bem, Vasco, tua pergunta foi bárbara, deu aqui, nossa, quase meia hora de conversa sobre a questão do significado das palavras, das doenças e tudo mais. Muito obrigado pela pergunta, espero que tenha sido elucidativo e que tenha dado aqui uma série de informações que, na verdade, é aquilo que se chama cultura geral, né, coisas interessantes de se saber que faz a diferença quando a gente sabe essas coisas. Certo, muito obrigado, mais uma vez, um grande beijo Vasco e vamos seguir adiante.